Não vou mentir, não dizer Sinto falta da minha vida bagunçada Mas com você, eu tô bem melhor Confesso que tô tão tranquila Até engordei os quilos De tão confortável que você me deixa Com a luz baixa ouvindo um Jamie Cullo Meu deitado no seu colo até adormecer Eu tô sossegado Aqui do seu lar Eu tô sossegado Aqui do seu lar É onde eu quero ficar Bá, 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 b Não vou mentir em dizer Sinto falta da minha vida bagunçada Mas com você Eu tô bem melhor Confesso que tô tão tranquila Até engordei os quilos De tão confortável que você me deixar Com a luz baixa, ouvindo Jamie Cullen Meu deitado com seu colo até adormecer Eu tô sossegado Aqui do seu lar Eu tô sossegado Aqui do seu lar É onde eu quero ficar Bada bada baya E aí